Faltou acertar a pontaria, a gente teve chance, o goleiro deles foi vim pra caramba, a outra salvaram em cima da linha, mas é um bom jogo, a bola entrou, a gente tem um melhor ataque, até por isso eles vêm meio recuados contra a gente, mas faltou detalhe, acho que por um detalhe a gente não saiu na frente hoje, infelizmente. Eu acho que agora a gente não fez um mau jogo, acho que se manter a mesma pegada, o mesmo taticamente, acho que a gente consegue a classificação lá sim, queríamos abrir uma vantagem aqui dentro, mas não aconteceu, acredito que a gente fez um jogo melhor que o deles, mas isso não interessa agora, então vamos fazer a mesma coisa, vamos pra cima do mesmo jeito, com a mesma pegada, a mesma intensidade pra tentar ganhar lá na casa deles sim e conseguir a classificação. Ah, bastante trabalho né, a gente vem trabalhando durante a semana aí, pra chegar nessas horas mais difíceis, a gente conseguir tirar tudo quanto é bola, eu e meu parceiro Juninho lá, conseguimos tirar tudo, ajuda o nosso meio, jogamos bem, isso aí. A vantagem é a nossa torcida mesmo, igual você falou, a torcida apoia muito né, vai em tudo quanto é jogo, aí a vantagem é essa pô, vamos conseguir ganhar, tentar né, o time deles é bem bom na parte da frente, mas a gente vai pra frente e vamos conseguir ganhar, segurar a bola mais na frente, ajudar as nossas pontas, que não jogaram muito bem hoje, mas nas próximas partidas a gente vai conseguir. Aplausos 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 Aplausos